Eita cara, está derrubando Quem falou pra mim primeiro porra? Rafa, risada e a cara Mô, está filmando? Está gravando? Queria foto Tio, peraí, sai daí Tira a foto só Depois tu vai pai, peraí Não tio, sai assim Agora vou começar E meu amigo secreto A Ana É mentira Mentira Mas meu amigo secreto é você não É mentira 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 Porque eu caí Meu amigo secreto É o cara que pediu um pouco antes Ai, menino, cala a boca, pelo amor de Jesus Não, eu estava gravando Não, eu estava gravando A gente foi gravando Tô gravando Não, eu estava gravando O amigo secreto Pra receber um muro quebrado A gente foi gravando Aí a gente foi gravando Tá gravando Eu não estou gravando Tem que ir para o meio inteiro Ai, olha Sai daí Sai daí Não 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 Está feita Ela já está beba Já Ela já está beba Não Aplausos O meu amigo secreto é uma pessoa chata É o bem Mas eu adivino muito que foi uma guerreira e uma batalhadora É a Jaqueline Pôr o chocolate pra frente, né? Pra mostrar Eu tô filmando É só o Paulino É muito legal É muito legal Não, se fosse eu ia comer, Bambi Aí Não, mas se eu ia ficar bem legal, você trouxe ali É que eu tô filmando Não, primeiro vai aqui Deixa eu olhar aqui É o trabalho da vida Já saiu, já saiu Já saiu Dá pra onde, dá pra onde Eu boto o jeito que você Eu boto o jeito que você Aqui, Manoel Eu boto o jeito que você Aqui Agora o que eu falo aqui O que é esse, ó Eu botei assim Meu amigo secreto é o mais velho da turma Meu pai Meu Deus Meu Deus É o Sadam É meu Sadam É 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 Hoje tem um Dê Me deu meu ovo Não Agora não vai Não É Não Vai duper Qual é Qual é Qual é Qual é Qual é Agora eu sou O secreto Vamos lá É Era É O 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 Vai lá, Cauê, vai lá, Cauê. Vai lá, Cauê, vai lá, Cauê. Vai lá, Cauê, vai lá, Cauê. Vai lá, Cauê. Obrigada. Quem falou que tirou daí vai ter que dividir o meu filho. O rapa aqui. É amor. Sai por que fica a roda do céu? Vai. 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 Eu não sabia agora. Eu nem sabia que eu tinha que fazer. Tem um igual dela! É tão social pra mim! Eu amo de coração! Meu filho, meu irmão! É uma calada! Tome! Aí! Ai, Jesus. Não é que eu nem acionde! Não, não é que eu nem acionde! Meu Deus te matou! Um bom! Eu já saquei que o mandou aqui, a roda falou pra mim! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que importa é o conteúdo. Vai, minha filha. Vai, vai. Chocolate. Vamos lá. Vamos lá, Paulinho. Está combinando com a roupa. Vamos lá, Paulinho. Vai, sai daí, Paulinho. É o Paulinho mais do curso. Vai, vai. Agora é o Paulinho. Vai, vai. Agora é o Paulinho. Espera aí, senhora Manchata. Espera aí, velho. O Paulinho é o corre, viu? Vai, vai. É o Paulinho. É o Paulinho. É o Paulinho. É o Paulinho. Minha secreta amiga. Ai, esqueci. Espera aí. Espera aí, velho. Espera aí, velho. Aí, meu amigo secreta, eu não vou contar. Porque isso já tá aqui. Deixa os dois paus. Maravilha.